e fala galera olha hoje a gente vai falar um pouco sobre um conceito extremamente importante aqui na mecânica dos fluidos que é o conceito da pressão hidrostática ou seja a pressão exercida por um fluido tá e mais claro que se você não é inscrito no canal não se esqueça se inscreva no canal é importante com certeza esse assunto é fundamental para sua formação como estudante de engenharia ou mesmo você que atua como engenheiro você tem que saber sobre isso então se inscreva no canal você vai sempre se manter informado sobre os assuntos mais importantes da tua área beleza então grande abraço vamos lá vamos para o vídeo e nessa aula queria trazer para você o conceito de pressão hidrostática conceito esse fundamental para se trabalhar com fluidos tá uma vez que o conceito da pressão hidrostática está relacionado com a pressão que um fluido é capaz de exercer quando em um recipiente seja o fluido em movimento ou parado tá então para que a gente possa entender esse conceito vamos lá ó primeiro considere é um líquido de massa específica conhecida e aí 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 é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração vamos lá suponha que você tenha um fluido colocado em um recipiente tá e esse fluido possui massa específica fica Rho aqui de valor conhecido, ok? O próximo passo é assim, para a gente chegar na chamada equação da pressão hidrostática ou também de lei ou princípio de Stevin, a gente tem que pensar o seguinte, suponha uma superfície imaginária, então aqui, olha só, imagina essa superfície aqui, que eu coloquei em vermelho, que seria esse tetragonal aqui, colocado dentro desse fluido. Então aqui é uma superfície imaginária de volume controlado, conhecido. Aí a gente vai pensar da seguinte maneira, quais são as forças totais que esse fluido aqui exerce na base, que, desculpa, que essa superfície exerce na base desse fluido aqui, tá? Então a gente vai pensar o seguinte, nós temos aqui a superfície imaginária de área de base, uma área A, ok? E a gente tem que pensar o seguinte, essa superfície, ela contempla e agrega uma quantidade de fluido interno, de volume conhecido, uma vez que nós teríamos a dimensão dessa superfície. Então nós temos que pensar o seguinte, que a força total aqui na base, na parte de baixo aqui da superfície, ela seria uma composição de duas forças. Quais seriam essas duas forças? Primeiro, seria a composição da força atmosférica, aqui apresentada por FA, tá? Então essa FA é toda a pressão exercida pela atmosfera na superfície aqui desse fluido, tá? Além disso, nós teríamos uma força relacionada à coluna de líquido aqui embaixo, tá? Então todo esse líquido aqui, de massa conhecida, exerce uma força aqui embaixo também, ok? Lógico que devido ao quê? Ao seu próprio peso, devido à própria força da gravidade, ok? Então vamos lá. Primeiro, nós teríamos que a força exercida, então a força total, né? A força total exercida... A força total exercida seria o somatório das forças, ok? Que seria basicamente igual à força atmosférica mais a força da coluna líquida. Então a força total exercida aqui na base desse fluido seria basicamente a força atmosférica, que daria origem à pressão atmosférica, né? Mais a força relacionada a toda essa coluna líquida aqui, tá? Contemplada nesse caso dentro dessa superfície imaginária. Beleza? Então vamos lá, ó. A força é igual à força atmosférica mais a força líquida, da coluna líquida, tá? Então essa coluna a gente colocaria ela como sendo massa vezes gravidade. Óbvio, essa massa aqui representada pela massa restrita dentro dessa superfície imaginária, ok? Esse volume imaginário, assim talvez seria melhor colocar, tá bom? Agora o próximo passo aqui é o seguinte. A massa a gente pode escrevê-la em função da massa específica. Então ficaria que a força total é a força atmosférica mais a densidade ou massa específica vezes volume vezes gravidade. Lembrando que aqui nós estamos partindo da definição de massa específica, tá? Massa específica é massa por volume, portanto a massa é igual à massa específica vezes volume, ok? Substituindo então o termo aqui agora, ó. Mas vamos lembrar o seguinte, que o volume de uma superfície, ela pode ser escrita em função da sua área de base vezes altura. Então imagina aqui uma superfície, ou na verdade que um volume, né? Um volume imaginário, área de base vezes altura h, ok? Então, ó, o volume aqui a gente vai reescrevê-lo em função da área e da altura. Escrevendo assim a equação, ó. Força atmosférica mais massa específica vezes área vezes altura vezes g, beleza? Então nesse caso nós estamos usando que o volume dessa superfície imaginária aqui, ó, é a área da base vezes a sua altura, ok? Ok? Agora vamos lá, vamos continuar. Continuando aqui a equação, nós vamos ter o seguinte, ó. Aqui a força total... Vou só reescrever a equação aqui na folha para ficar mais fácil. 2g, ok? Agora, o que a gente pode fazer? Vamos dividir os dois lados da equação pela área, tá? Então vamos dividir os dois lados dessa equação por esse termo de área aqui, tá bom? Então ficaria assim agora, ó. Divide isso aqui por A e toda essa lateral aqui do lado direito por A também. Como nós temos aqui uma soma, nós podemos dividir essa fração nos termos da soma, tá? Podemos escrever a equação desta maneira aqui, ó. E aí você nota que o termo de área, ele viria a cancelar aqui, né, numerador e denominador. E a gente compõe essa equação dessa maneira agora, ó. Força atmosférica sobre A mais V vezes H vezes G. Ficaria assim, ok? Agora, olha que interessante. Vamos fazer a seguinte análise. O que significa, qual que é a definição que nós temos da relação força por área? Essa definição é a definição exatamente de pressão. Agora, o que seria para nós a força da atmosfera, né, ou seja, de toda a coluna gasosa acima aqui da superfície do fluido, tá? Sobre a área. Isso aqui da origem é o que nós chamamos de pressão atmosférica. Vamos chamar de PA, pressão atmosférica. E esse termo aqui, ó, que aparece aqui, é a pressão... da coluna líquida. Que a gente pode notar que é basicamente função da massa específica do fluido em questão e da altura da coluna, tá? Então, a gente pode perceber que a pressão, a pressão, a pressão que a gente vai chamar de pressão hidrostática, ela depende diretamente dessa coluna aqui, ó, da altura que nós estamos da superfície. Basicamente, quanto mais fundo nós estivermos aqui, maior vai ser a pressão. Quanto maior for esse H, maior será a pressão, ok? Essa equação, ela vai ficar colocada para nós, ela vai se compor dessa maneira aqui, ó. Aqui nós teríamos o que a gente chama de pressão total ou pressão hidrostática total, igual a pressão atmosférica, mais a pressão da coluna líquida, que a gente vai deixar representado assim, ó. Essa equação, ela é conhecida como equação da pressão hidrostática. Hidrostática. Ou, também conhecida como a chamada lei de Stelling. Tá? Então, nessa equação aqui, ó, nós podemos ter o cálculo da pressão de líquido a uma determinada altura H. Ok? Então, beleza, a gente vai fazer agora um conjunto de exercícios aqui para poder aplicar e verificar como a gente pode usar isso em problemas práticos e reais. Ok? Um grande abraço para vocês. A gente se vê na próxima aula. Tchau.